Fala pessoal, tudo bom? Quero mostrar um fato que aconteceu. Hoje eu recebi uma mensagem de um inscrito meu chamado Carlos Afonso. E eu vou colocar o áudio para vocês ouvirem, mas eu queria muito que vocês tivessem a paciência para ouvir, porque é um relato de um consumidor indignado. Então tenham paciência, ouçam com atenção, porque eu quero mostrar para vocês que essa ideia de que ronda é ronda, também porque tem peças na padaria, como eu vivo dizendo aqui, não é bem assim. Então presta atenção agora no relato do Carlos Afonso. Boa noite, tio Chico. Cara, é o seguinte, eu comprei essa CB 300 no dia 27 de abril. Aí eu paguei R$29.000 nela, paguei uma parte no dinheiro, o resto eu passei no cartão. Teve uma cresce no cartão, mas aí com... Cara, eu não passei quatro dias com a moto. Eu não passei quatro dias com a moto rodando. A moto rei dar problema no painel, eu não coloco rastreador, não coloco nada, né? Que já era uma desculpa que eles iam dar, né? Simplesmente eu coloquei o seguro da moto. Saí do trabalho no sábado, meio-dia, 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 uma hora. Cheguei em casa, na segunda-feira eu fui sair na moto, o painel fez isso aí. E beleza, cheguei na ronda, né? Eu cheguei na concessionária, coloquei a moto lá, né? Eles receberam a moto, receberam bem a moto, né? Pra avaliar, né? Aí o que foi que eles avaliaram? Avaliaram que deu problema na moto. E nada deles me dizer o que era o problema. Só que como eu já sei o que é o problema, que eu sou mecânico de moto, né? Eu já sabia o problema da moto, né? Mas claro que eu não ia mexer na moto, eu sendo mecânico, que a moto nova, zerada. Não tinha nem 75 km rodado. Aí eu coloquei lá e com... Demorou um tempo eu fui lá e nada deles respondeu. Aí quando eu fui lá e a moça disse que era o painel que a ronda pediu pra levar o chicote, né? Como aqui em Fortaleza, Ceará, eles levaram o chicote e o painel acho que foi pra São Paulo ou foi pra Manaus, né? Que é o centro de autorizado deles lá, né? Da ronda, né? Beleza. Nada da ronda me respondeu. Eu ligava pra concessionária daqui e os caras, não, a ronda não respondeu. Aí o que foi que eu fiz? Eu fui no reclame aqui. Fiz a primeira reclamação. Foi que eles vieram nem pro meu e-mail foi. Vieram pro e-mail do reclame aqui que... A respeito da moto. Que tava em análise depois. E o outro... Disso quase todo dia eu ligo. E eles não me dão a posição assim ó, seu carro, se você receber suas peças e tal o que chegou aqui em Fortaleza foi o chicote principal. Mais o painel. Aí o último que eles vieram me relatar foi que botaram até culpa da pandemia que tá faltando esse aqui, cara. Mas foi o que eu falei pra ele. Cara, eu sou mecânico de moto. E outra coisa, eu acho muito chato uma empresa que nem a ronda chegar e fazer isso com o consumidor. Cara, pega uma moto dessa aí que tá saindo de Manaus desmancha e monta a moto do cliente. Né? Não me dão nem uma posição que quando é que eu vou receber. Né? Quando é que eles vão enviar essa peça? Cara, vai fazer dois meses a moto agora no dia quatro. Entendeu? Não me dão nem uma posição de quando é que eu vou receber a moto. Se eu ligar amanhã mesmo aí que eu digo não, vou botar você como prioridade. Como prioridade. Cara, tem negócio de prioridade não. É dois meses. Entendeu? Eu disse até assim rapaz, se vocês quiserem até me dar outra moto aí se for o caso eu aceito. Mas tá ficando muito chato. até a última vez que eu liguei pra lá eu falei tem que colocar na justiça porque eu acho sacanagem eu comprei uma moto quase à vista por 19 mil aliás, foi à vista, né? 29 mil reais na moto pra fazer isso aí. É o seguinte eu vou mostrar pra vocês agora o vídeo que o Carlos Afonso me enviou pra vocês verem o que tá acontecendo com a moto dele. Eu falo e mostro. Bom dia meu nome é Carlos moro aqui em Fortaleza Ceará comprei essa moto e tá com 7 dias e tem 100KM rodado e o painel dela já foi embora ligar hoje de novo aí ó nada não sei o nada a moto funciona no painel eu vim pra concessionária e marquei uma avaliação da moto aí pra ver o que foi que houve nesse painel eu não coloco rastreador eu não coloco nada eu coloco seguro tá aí primeiro probleminha aí da moto aí na minha mão foi sorteado sim detalhe viu detalhe a ligação só ligo pra mim quando eu eu ligo lá pro 0800 dele fazendo essa reclamação inclusive as meninas até me recebem bem geralmente as meninas que me recebem né eu falo o meu problema que eu já tô com muita paciência né eu deixei a moto lá no dia 4 né e a moto vai fazer dois meses agora perdi até o gosto de andar na moto você compra uma moto pra desofluir e pior não é isso aí não eu tava andando de carro e não aguentei né devido ao consumo da gasolina eu aluguei uma moto né e eu tive que comprar a moto porque não dava pra mim estar também alugado né esse período todinho aí eu falei lá na concessionária que inclusive os pessoal lá até me conhecem que como eu compro peça lá também eu tenho uma opção de moto o pessoal lá me conhece né e disse Afonso pior que eu não posso fazer é nada pra você o que tem aqui aí toda a vida é essa ladainha aí não me diz um tempo né aí toda a vida é essa ladainha da ronda vai receber tal peça a peça foi enviada não até agora nada e eu tava até esperando alguma ligação dele que segunda segunda-feira eu liguei pra eles pra ver se eles me davam uma data né eu disse rapaz eu quero uma data eu quero uma data pra não saber quando é que eu vou receber essa moto aí tá lá a moto a moto nem consegui ainda passar pro meu nome né ainda tem esse impasse aí também da moto não tá no meu nome também fiz o seguro já tá com dois meses que eu vou pagar o seguro da moto e o senhor tá andando na moto né aí eu cheguei e disse pro gerente mesmo na moral eu disse cara mano eu acho vergonha a ronda querer fazer isso com o consumidor dela porque eu acho eu creio eu que essa moto foi criada no Brasil e foi pra Índia será possível que eles não tenham um painel da moto dessa não será que vocês não imaginavam tem um bocado de relatinho aí que tá na internet aí sobre o painel com mancha né mancha no painel mas aí já era pra eles ficarem espertos porque dois meses é muita coisa né pra você que comprou uma moto zero à vista pra esperar dois meses né outra coisa agravante dele aí ó que que eles não às vezes as últimas vezes que eles ligavam pra mim né cara na hora quando eu ia atender caia eu fiz até essa reclamação aí pra eles que aliás eu não sei nem se é a Honda que tá ligando pra mim se é se é o céu do reclama aqui porque aí o que que eu disse pra ele cara tem muitos meios de se de comunicar com o cliente se o cliente não atender o telefone tem o whatsapp eu deixei dois números de celular eu deixei e-mail cara tem muitos meios de entrar em contato com o cliente né aí tá aí esse impasse aí da minha moto aí mal rodei na moto né e tô nessa perreia aí eu tô nessa nessa eu já tô ficando agoniado se você comprar uma moto pra você desufluir da moto eu tava até perdendo o gosto da moto eu tava querendo vender a moto antes de porque você pegar uma moto e detalhe viu e se eles não me relataram o que é o defeito a única coisa que eles disseram que era o chicote principal e o painel mas vamos supor eu como mecânico eu tenho que dizer pro cliente ó cara teu chicote deu curto em peça tal que deu veio dar problema no chicote simples assim a Honda deveria ter feito isso cara nós olhamos o chicote veio um erro do chicote acabou se tava tudo tranquilo porque assim se houve um defeito desse nessa minha moto então esse lote de moto ele vai dar problema certeza vai dar problema em tudo isso porque foi só eu que fui surteado de um painel queimar total você viu o vídeo aí como ficou a moto e aí eu perguntei pra ele se eu poderia publicar e citar o nome dele e aí vem o último áudio o Chico tá autorizado pode falar meu nome entendeu como que eu já tenho muito tempo que trabalho aqui fica até melhor pra ele fica melhor pra eles que eu diga sim pra eles verem que eu tô insatisfeito pode falar tem problema não até meu nome todo incompleto eu mando não tem isso não porque um cara que compra peça com eles há mais de 20 anos o cara não tem uma consideração que eu nem critico a concessionária daqui não que graças a Deus os caras me atenderam bem os caras me levaram lá dentro da oficina realmente eu vi minha moto desmanchada né que eles não podem eu até filmar lá dentro mas como não pode filmar lá dentro eu perguntei até assim cara eu posso botar uma foto da minha moto aí pra saber como é que ela tá eu falei até que era a minha mulher que tava duvidando assim né pra ver se eles deixaram ele disse não cara que a gente não tem autorização de você bater foto da moto pode botar autoriza sim enfim pessoal vocês ouviram aí o áudio do Carlos Afonso mais conhecido como Afonso ele é mecânico lá em Fortaleza Ceará foi super bem atendido pela concessionária ele foi atendido bem pelo SAC mas vocês prestaram atenção que ele só teve resposta quando colocou a reclamação lá no reclame aqui ponto com ponto BR vocês viram a Honda Brasil ela só respondeu através do reclame aqui ponto com ponto BR por isso que eu digo pra vocês utilizem as ferramentas Procon reclame aqui ponto com ponto BR e o consumidor ponto gov ponto BR são três ferramentas excelentes pra você chamar atenção das montadoras caso elas não estejam lhe dando atenção mas olha só olha alguns pontos eu vou falar do problema mas olha só alguns pontos interessantes o Carlos como mecânico ele diz que não teve nenhum tipo de resposta da Honda Brasil de qual o problema qual o problema porque ele como mecânico quando ele tem que dar o relatório para o cliente ele tem que dizer tudo vocês ouviram em um áudio ele tem que dizer qual o problema onde foi que deu que foi trocado a Honda simplesmente ainda não informou ao Carlos Afonso são dois meses dois meses 60 dias sem resposta e a Honda simplesmente não deu a informação de qual problema para o cliente e aí vem e desmistifica completamente aquela ideia de Honda é Honda Honda é Honda porque você acha a peça aí na padaria em qualquer lugar e eu isso é mais uma prova eu tenho certeza que você que está me assistindo eu vou pedir que você deixe o relato você que tem uma moto da Honda que está esperando há muito tempo a chegada da peça não importa qual moto deixe nos comentários quanto tempo seja agora ou quando você tentou comprar uma peça deixa aí qual foi a peça qual foi o modelo da moto e qual a peça e quanto tempo você ficou esperando a peça principalmente motos de média alta cilindrada problema é igual a qualquer outra marca que você aí que está outras pessoas preconceituosas que ficam falando das outras marcas ah não tem peça não tem peça Honda está igual e a Marra está igual não tem diferença nenhuma quando as motos são fabricadas lá fora quando são motos e aí eu não estou falando da CB300F mas quando são motos fabricadas lá fora importadas o problema de peças é igual as Onts JTZ Suzuki Kawasaki Hauju Royal Infield Bajaj é tudo igual é tudo farinha do mesmo saco a Honda está no mesmo bolo quem compra uma CB500F e tem um problema com a peça vai ficar 30 dias esperando também então não cai nessa conversa de que a Honda você compra a peça compra a peça em qualquer lugar as únicas motos que a Honda tem peça rápido para pronta entrega são as motos mais vendidas do Brasil que é a Brosta 160 e a CG160 suas variantes motor de plástico porque a Honda tem uma série de parcerias com empresas que fabricam peças paralelas e a própria Honda fabrica essas peças aqui de acordo com o processo produtivo básico PPB então elas tem que fabricar essas peças elas tem que fabricar moto aqui no Brasil então são motos realmente que tem peça fácil são as motos mais vendidas só que quando a gente vai para motos que são importadas ou motos de maior valor agregado que as peças são feitas lá fora não tem peça e aí vocês vêm para a grande pergunta mas tio Chico a CB300F ela não é fabricada no Brasil não é um projeto desenvolvido pela Honda Brasil sim e por que o que aconteceu muito provavelmente este dispositivo o display o painel ele não é fabricado no Brasil muito provavelmente esse display esse painel é fabricado fora e aí a Honda não tem porque se tivesse teria já mandado há muito gente são 60 dias já teria resolvido o problema do Carlos Afonso que com 4 dias de moto não deu pau ele comprou a moto 4 dias depois a moto deu pau esse vídeo ele estava com 7 dias então vocês veem a loucura vocês veem a falta de respeito com o consumidor então não caia nessa conversa quando vem os preconceituosos falarem de outras marcas a Honda é igual tá a Honda é igual e aí eu preciso só levantar um ponto da Honda que a responsabilidade que a Honda tem eu não sou e aí vocês podem as pessoas mais estúpidas ué o cara está defendendo ou está atacando não eu preciso mostrar os dois lados então a Honda ela está iniciando sua operação com essa CB300F são os primeiros lotes essa moto começou a ser vendida em janeiro deste ano tá a gente está falando em junho de 2023 meio do ano final do semestre do primeiro semestre então a Honda ela está aumentando a produção gradativa dessa CB300F que é uma boa moto e a Honda ela toma todo o cuidado e aí eu entendo porque tirou o chicote elétrico mandou lá pra Manaus pra que eles verifiquem qual o problema que está ocorrendo pra tentar corrigir na linha de montagem é super compreensível eu entendo a Honda está certa a Honda tem controle de qualidade a Honda tem a responsabilidade com o consumidor nesse caso beleza mas o que aí vem a perda de razão da Honda Brasil 60 dias 60 dias o consumidor está sem a moto funcionando sem painel não interessa se a moto está ligando não tem painel não está funcionando o cara comprou por 29 mil reais e ainda tem isso absurdos 29 mil reais em 4 dias a moto deu pau o cara está 60 dias sem a moto sem uma resolução sem uma resposta clara da Honda Brasil então a Honda Brasil vocês precisam realmente rever esse posicionamento vocês querem vender a moto sem ter moto pra pronta entrega vendendo a moto preço absurdo com ágio absurdo e ainda apoiando os pilantras dos concessionários que estão fazendo esse preço abusivo e ainda não tem peça pra reposição então para tudo vocês estão igual a volts para tudo para freio de arrumação ajusta aí a produção e a importação de peças de reposição porque vocês estão igual as outras não tem diferença nenhuma e você amiguinho preconceituoso que fica falando que a marca ABC não tem peça e que Honda é Honda está aí trouxa não tem peça também você só vai achar peça para CG motor de plástico e brosta motor de plástico também qualquer outra moto você vai entrar nesse mesmo gargalo então está todo mundo no mesmo barco então Honda Brasil eu espero que vocês resolvam o problema do Carlos Afonso de Fortaleza Ceará espero que vocês resolvam lá porque o cara está 60 dias sem um painel sem resposta e vocês só responderam o cara quando o cara acionou o reclame aqui e aí vem para você consumidor brasileiro eu vou dar quatro sugestões primeiro entre em contato com o SAC da Honda Brasil serviço de atendimento ao consumidor ou cliente Honda vai no site vê o número entre em contato pegue o número do protocolo com sua queixa se você tiver com um problema parecido com o do Carlos Afonso seja um problema no painel seja um problema qualquer outro qualquer moto com peças faça sua queixa pegue o número do protocolo acione o PROCON da sua cidade acionado o PROCON com esse número de protocolo vá ao reclameaqui.com.br pegue o número do protocolo digite lá tudo o que está acontecendo não coloque seus dados pessoais mas faça um breve relato com o número do protocolo copia esse relato que você fez no reclameaqui.com.br e coloque no consumidor.gov.br cola esse mesmo relato com esse mesmo número de protocolo e aí diante disso aí você espera pelo menos aí 15 dias se a montadora não tiver nenhum posicionamento não der nenhuma solução você dá entrada no juizado especial que é um antigo juizado de pequenas causas juizado especial judicialize busque os seus direitos Honda Brasil preste atenção vocês querem colocar uma moto para vender vocês tem que ter peça e aí e aí Legenda Adriana Zanotto